O perfil de um vencedor Não está no seu perfil Nem na sua aparência Nem na sua influência Seu anel de bacharel O perfil de um vencedor É forjado no deserto É quando não se tem amigos Ninguém pra conversar Nem sombra e nem água por perto É quando ninguém Lembra quem é você É quando ninguém Faz questão de te ver Lá no canto esquecido Com suas guerras feridas Quase ponto de morrer É quando não tem Samuel pra ungir É quando não tem Multidão para abrondir É só Deus e você É aí que você vê Um vencedor é a sua Terido mas não derrotado Chorando mas ajoelhado Nos pés do Senhor